Esta Lisboa batida a batuque De tuque em tuque Lá vai O jacarandá floreou outra vez O fado em chinês é só ai Estou num bailarico no Varistão Cerveja e vinho, sardinha no pão Estou num bailarico no Varistão Cerveja e vinho, sardinha no pão Esta Lisboa de porquê All Star Oh santo Buda, oh tchau Varina angolana, Havaiana no pé Berra, fadista Estou num bailarico no Varistão Cerveja e vinho, sardinha no pão Estou num bailarico no Varistão Cerveja e vinho, sardinha no pão Cerveja e vinho, sardinha no pão Estou num bailarico no Varistão No ar, fadista Estou num bailarico no Varistão Estou num bailarico no Varistão Esta Lisboa já bomba boé Tem a sua cena Pois é E que te encontro mais vezes por cá Meu manjerico, oxalá Estou num balerico, num avistão Serrajei e vinho, certinha não vão Estou num balerico, num avistão Serrajei e vinho, certinha não vão Estou num balerico, num avistão